A presença se gravou, me quero matar a minha A presença se gravou, me quero matar a minha A presença se gravou, me quero matar a minha A presença se divertiu, me quero matar a minha A presença se gravou, me quero matar a minha Biç collaborativa, o coração se gravou, me quero matar a minha A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.